Música Oh, maninha, cinquenta e cinco vai dar uma lapadinha, maninha Oh, maninha, cinquenta e cinco vai dar uma lapadinha Tá lindo, tá lindinho, tá tudo azulzinho 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 Oh, maninha, cinquenta e cinco vai dar uma lapadinha, maninha Ô maninha, o amarelo vai levar uma lapadinha Tá lindo, tá lindinho, tá tudo azulzinho 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 E a galera dos 55 sigam o que eu vou falar e vai Tua noite lá, o papo afundou Tá tudo perdido, só tem desespero Tua noite lá, o papo afundou Tá tudo perdido, só tem desespero E essa que eu tô julgando, eu vou falar A galera dos 55 sigam o que eu vou falar Tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho Tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho Tá lindinho, tá lindinho, tá lindinho Tão lindinho, tá lindinho Eu não conheço, eu não conheço Eu não conheço, eu não conheço Eu não conheço, eu não conheço